É o boquete de Red versus Siren Red, mano. As Creepypastas estão passando, mano. Eu sinto saudade de quando as Creepypastas saíam e a galera toda acreditava, tá ligado? Nossa, porra. É porque antes eles ainda passavam de um lugar de criatividade, tá ligado? Tinha alguma coisa, tipo, nova. Hoje em dia, sei lá, é sempre a mesma história. Sempre vem do mesmo lugar. Eu tava assistindo um negócio e começou a acontecer uns bagulho. É, tipo, ah, eu encontrei uma cópia de Pokémon... O áudio, quando você coloca, ele tem onda sonora que faz você votar no Lula. Não, isso daí é real, isso daí. É só assim que ele consegue votos, gente. Mano, com certeza. Tem uma lavagem genital, cara. Lavagem genital? Isso aí foi o que a gente deve fazer no Bolsonaro, mano. A gente tem que fazer uma lavagem genital no Bolsonaro. Tem que fazer uma lavagem anal nele, mano. Chuca. Aí a gente tá voltando pro Bruno Ratak. Não, o Bruno Ratak faz chuca com urina. Ele limpa junto com urina. Caralho! Você vira um vídeo daquela criança que ela coloca a bunda numa... Tipo, uma poça d'água e ela consegue puxar a água pelo cu e soltar? Mano, caralho! Isso não é impossível. Não, mas é no meio da cidade, tipo, tem um monte de gente olhando ela e ela tá fazendo como se fosse alguma parada louca, assim. Tá ligado? Que como é essa, cara? Será que tem um monte de como? Porque tem gente que bebe... Porra, mas não deixaram filmar o Jean assim, mano. Não é criança, criançona, assim. É tipo criança, sabe? Caramba, como é que faz esse negócio, mano? Bora tentar. Pera, mas o Jean parece que sabe de coisa aí. Ele falou que tem gente que faz o quê? Não, tem gente que bebe pelo cu, mano. Sucção anal. Então, mas eu ia dizer agora... Não, peraí, calma aí. Eu ia falar que... Não, mas eu ia dizer agora, mano. Na ideia de... Imagina... Você não aparece e dá uma vontade de tentar, assim. Você tá interessado, então. Dá uma vontade de tentar pra ver se é possível, cara. Só que daí... Imagina que ridículo tentar fazer isso, cara. E depois você ia ter que falar pra alguém. Vocês olharam pra bunda de vocês no espelho? Já. E o melhor jeito é deixar o espelho no chão e agachar em cima. Ah, só aí. Não, pode o cara é pro cara, velho. Calma aí. Calma aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O Jean? Eu já falei esse episódio. Não, 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 não. Isso não deixa melhor. What the fuck? Eu não lembro disso acontecer. Não, mano. Eu já falei disso. Relaxa. Já é uma piada utilizada. Não, uma coisa eu tava pensando... Piada? Uma coisa eu tava pensando. A gente tava olhando de lado, assim, vendo. Pô, sei lá, tá malhado. Tá uma estrutura legal, ok. Não, o cara queria olhar o interior do cu dele. Cantando. Ele queria ver. Ai, o que que meu namorado vai enxergar hoje? O cara, o problema não é nem que ele vê. Ele desenvolveu uma técnica. É, ele tem uma técnica específica que ele fala. O melhor jeito da entender que ele tentou de vários jeitos. Eu vou dizer, qualquer coisa estranha que tu tem que te esforçar pra fazer não vale a pena. Como assim? Porque depois tu vai... Mano, a pior forma que eu fiz foi retrovisor de carro. Tá. Não vou falar. A gente não... Eu falei nem que eu não tenho que completar o cansamento. Eu tava justamente falando que... Cara, não tem como não... Não tem como esquecer isso depois, tá ligado? Tu vai sempre ficar lembrando que tu olhou teu cu no retrovisor de carro. Tem um vídeo de um... Não é retrovisor de um carro. Caralho. É verdade? Tipo, tava na garagem? Caralho, o cara vê o próprio... Cara, foi trabalhoso, velho. Ele passou horas tentando. O pior é que quanto mais ele fala, mais eu acredito que ele... Mano, pra ligar o ângulo certinho do retrovisor do carro, mano. Ô, para de falar isso. Eu tô imaginando, mano. Cara, cara, vai... Tinha um vídeo que uma polícia aconteceu. Ainda dava pra ele deitar a moto, tá ligado? É verdade. O cara deita a moto pra olhar o cu dele no esqueleto. O Gê, ele persegue gente que se acidenta de moto só pra olhar o cu no espelho dos caras. Não, mas vocês já viram o cu no espelho e bateram uma? Ah, vai se fingir. Eu dei um vídeo disso, mano. Já viu? Como assim? Eu dei um vídeo disso que eu fiz. Cara, tinha um vídeo que eu acho que era uma coreana, que ela tava se filmando de selfie, assim, no banheiro. E aí, do nada, tu vê que ela tá com a bunda destapada. E a bunda dela consome a maçaneta da porta. Ai, não. E aí, galera? Ela abre... Tá ligado aquelas maçanetas redondas de porta? Ela simplesmente chegava assim e... Pra dentro, assim, com o cu na maçaneta. Tem um vídeo também. Tudo isso que eu mando de selfie. Mas tem um pior que eu acho que é, que é um cara que é o seguinte. É um monte de caminhoneiro e chega num caminhoneiro e eles tão mostrando assim. Você não consegue identificar o que tá acontecendo. Aí eles vão mostrando camisinha no chão. Quando chega, eles chegam no câmbio de um... Não sei se é ônibus ou caminhão. E aí tá todo cagado. Alguém entrou no bagulho e ficou usando... Metendo o cular até se cagar todo e com várias camisinhas, mano. Meu Deus, velho. Pera, o que é que acharam? Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau.